Olá estudantes, tudo bem com vocês? Nossa, eu estava esperando o nosso momento. E qual é o nosso momento mesmo, hein? E viajar, a história vai nos levar. Isso mesmo, que maravilha e a viagem hoje será de trem. É verdade, só que nós não vamos para Morretes, não vamos para Paranaguá. Nós vamos viajar é na imaginação, pela literatura. Para isso, todos devem entrar no vargão de faz de conta e viajar. Entrem comigo. Roteiro, viajando no trem da imaginação. A nossa primeira parte do nosso roteiro é realizar aquela nossa dinâmica que vocês já conhecem. A história é. Segunda parte, a leitura do livro de literatura, lançando hipóteses sobre a história. A terceira, nós vamos conhecer o autor e o ilustrador da obra literária que a gente vai ler hoje. E a quarta, é hora da história ficar onde? Na nossa bagagem. Para isso, nós vamos refletir e fazer atividades. E aqui, gente, aquele detalhe que todos vocês já sabem, é uma parte específica para cada ano e para a Eja também. Isso mesmo, para a Eja também. Preparados? A viagem vai começar. Venham comigo. A história é, a história é, é aquele nosso momento, gente. É verdade. E agora, o que vai acontecer neste momento? Eu vou apresentar para vocês os personagens da história que foram feitos por mim. Quem é? Eu e quem fiz? Feitos de papel de revista e fita cap. Verdade. E alguns outros acessórios. Prestem atenção agora nos personagens. Nós temos uma tolpeira. Essa daqui é a nossa tolpeira. Vocês já ouviram falar em tolpeira? Elas adoram fazer túneis na terra. É verdade. Temos a nossa vaca. Temos a nossa cabra. Temos o nosso cavalo. E temos também o porco. Ah, e deixo apresentar os outros também para vocês. Olha a nossa lebre. Olha a nossa pomba. E por último, o nosso cachorro. Isso mesmo, o nosso cachorro. Olhem quantos personagens. Ah, espera lá. E esquecendo também de duas, que são muito importantes. As moscas. Vocês viram quantos personagens nós temos nesta única história? Temos, né? Muitos personagens. E personagens do reino animal. Vejam só, gente. Vamos agora, dando sequência ao nosso trabalho, porque a história é, vocês sabem. Eu não venho aqui dizendo já o livro vai ser esse, não. Eu quero que vocês pensem e pensem comigo. Então, gente, qual é o livro que vai apresentar esses personagens aqui? Hã? Eu vou mostrar as capas para vocês e vocês vão pensar comigo. Olhem a primeira capa. Olhem lá, gente. Acredito que a professora já pode até ter lido para vocês esse livro, que é a Fantástica Máquina de Bichos. É, de Ruta e Rocha. Vamos observar ali. Vocês estão vendo animais ali na capa? Vamos olhar mais de perto. Olhem só. Nós temos ali um animal que tem um rabinho. É um macaco. Na nossa história de hoje, nós vamos ter macaco. Eu falei em macaco? Não. Ali tem porco também. Aqui tem. Mas macaco não tem. Então, é esse o livro de hoje? Não, né, gente? Isso mesmo. A capa já nos dá indicativos da história. Vamos para o próximo livro? Estão preparados? Então, vamos lá. Essa não. Claro, porque só tem o porco e o macaco. A próxima história é festa no céu. Vocês também acreditam que já devem ter ouvido essa história. É verdade. Olhem lá. Nós temos na capa deste livro um jabuti e um pássaro. Eu falei em jabuti aqui? Apresentei um jabuti? Não. Apresentei uma pomba, mas não um pássaro qualquer, não é verdade? Então, festa no céu é o nosso livro? Não, também não. Vamos para a próxima capa? Aqui, gente, o livro de Silvia Ortoff. Esse livro, ela conta a história dela com os animais de estimação dela. É os bichos que tive. Memórias zoológicas. Olhem bem lá na capa. Nós temos algo parecido com um sapo, mas na verdade ela teve uma rã. Temos um coelho na cartola. E temos ali, bem próximo do os, um gatinho. Gente, eu falei em gato aqui? Falei em rã? Falei em coelho? Não, embora eu tenha apresentado a lebre. Muitas pessoas confundem coelho com lebre, mas são diferentes. Vamos continuar. A próxima capa. Como, onde, por quê? Perguntas e respostas sobre o mundo animal. Gente, esse livro aqui, ele vai trazer história ou informação sobre os animais? Informação, então, essa capa não é da nossa história. Nossa, eu só trouxe capas que não são da nossa história. Será que não vai ter história nenhuma hoje? Ah, isso é impossível, porque é o nosso momento de literatura. Vamos para outra capa. Aqui, gente. Aqui, gente. Olhem só. O livro é da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Olhem a imagem ali, a ilustração. É do quê? De uma topeira. Eu apresentei topeira aqui? Apresentei, ela está aqui. E, gente, a minha topeira, olhem bem lá. Ela não tem algo estranho na cabeça dela? Será que é o mesmo que tem na cabeça daquela topeira lá? O que pode ser aquilo? Da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. É um cocô. Verdade. Então, pode ser esse o livro? Pode. E ela está querendo saber quem fez cocô na cabeça dela. Então, possivelmente, ela vai buscar saber através desses animais aqui. É possível, gente? Claro que é. É possível, sim. Então, essa é a história do nosso dia. A história vai começar. E para isso... Ah, vocês não imaginam eu que eu tenho aqui, embaixo do meu chapéu de maquinista. E eu fiquei com uma vontade incrível de vivenciar o momento topeira. Verdade. E sabe o que eu tenho aqui? Olhem. Um cocô de brinquedo. É isso mesmo. Para que eu fique muito próxima com a nossa topeira. E é nessa onda. E é nessa momento nosso que a gente vai iniciar a leitura da nossa história. Vamos lá? Para isso, todos devem estar de ouvidos bem atentos. E prestando muita atenção. Combinado? Então, tá bem. Então, eu vou começar. Deixa eu localizar aqui o meu livro. Tá certo, gente? Vamos ver lá. Olha só. Vocês estão vendo ali? Ah, encontrei aqui o meu livro. Vocês estão vendo ali? Uma página em que apresenta o quê? Olhem lá. Bem os detalhes, gente. Olha uma das nossas personagens. A mosca. E olha a topeira. Preocupada, eu acredito que procurando, quem fez cocô na cabeça dela. Tá certo? Vamos continuar. Certa manhã, cedinho, assim que a pequena topeira espichou a cabeça para fora da terra, para ver se o sol já tinha aparecido, o fato cedeu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com uma salsicha. E o que é pior, foi cair bem na cabeça dela. Mas o que é isso? Quem fez cocô na minha cabeça? Mas, milpido jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas redondezas. Gente, o que a topeira vai fazer a partir disso? Ela ficou muito brava com a situação. O que vocês acham que ela vai fazer? Ela vai atrás? De quem fez? Será? Então, vamos ver. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela a pomba que por acaso ia passando. Qual foi a resposta da pomba? Hum? Vocês acham que foi ela que fez o cocô na cabeça da topeira? Eu não sei, me parece que o cocô da pomba é bem diferente. Vamos ver. Eu? Imagine. O meu é assim, respondeu a pomba. E Splash, no chão, bem ao lado da pequena topeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. A perna direita dela ficou toda respingada. A topeira vai perguntar para outro animal? O que vocês acham? Ela perguntou já para o nosso personagem que é a pomba. Será que ela vai perguntar para os demais? Eu acho que sim, porque ela está indignada. Ela quer saber quem fez cocô na cabeça dela. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao cavalo que passava no campo. O que disse o cavalo em resposta à topeira? Vamos ver? Eu? Imagine. O meu é assim, respondeu o cavalo. Qual é o próximo animal que a topeira vai encontrar e perguntar sobre o cocô? Ela já perguntou para a pomba, já perguntou para o cavalo. E agora, gente? Qual será o próximo? Hã? Ah, estou ouvindo vaca, cabra, lebre. Vamos ver. A lebre. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela, a lebre. Eu? Imagine. O meu é assim, respondeu a lebre. E ratatatatatata disparou bolinhas que passaram raspando pela orelha da topeira. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela, a cabra. Que estava no mundo da lua. Eu? Imagine. O meu é assim, respondeu a cabra. E truque, truque, um monte de grãozinho cor de caramelo despancou na grama, bem ao lado da pequena topeira. Esses grãozinhos até que são legais, pensou ela. Você fez cocô na minha cabeça, perguntou ela, a vaca, que ruminava ali perto. Eu? Você fez cocô na minha cabeça, perguntou ela, a vaca, perguntou ela ao porco. Eu? Imagine. Imagine, o meu é assim, respondeu o porco. E chumpe, caiu, caiu na relva um montinho mole e marrom. A pequena topeira. A pequena topeira tapou o nariz. Vocês fizeram cocô na minha cabeça, já ia perguntando a pequena topeira, só que chegando mais perto, ela viu que eram apenas duas moscas, gordas e pretas, almoçando. Até que enfim encontro alguém para me ajudar, pensou a pequena topeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela rapidinho. De que forma as moscas podem ajudar a topeira? Hum? Será que elas se alimentam do cocôzinho? E esse cocô ali é do cavalo? É, gente. Será? Vamos ver. Espere um pouco. Zumbiram as moscas e depois de um momento. Zzzzzzzzzz. Não há dúvida, foi um cachorro. Finalmente a pequena topeira sabia quem tinha feito cocô na cabeça dela. João Valentão, o cachorro do açougueiro! Rápida como um raio, ela escalou a casinha de João Valentão. E, plinque, um cocôzinho preto e bem pequenininho caiu no cocuruco do cachorrão. Feliz e satisfeita da vida, lá se foi a pequena topeira para dentro da terra outra vez. Gente, essa é a nossa história da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Olhem só, essa história tem um autor e um ilustrador e é uma história traduzida, assim como as outras histórias que a gente já viu aqui, como o reflexo, o catador do pensamento, o que você faz com uma ideia, que são histórias traduzidas. Aqui nós temos o autor, o ilustrador, o autor é o Werner e o ilustrador é o Wolf. Isso mesmo, eleição da Alemanha. Ei, gente, é uma história alemã. Olhem só a capa do nosso livro aqui com o autor. E ali o livro está em língua alemã. Olha só que legal. E olha o nosso ilustrador ali do lado, com o cocô também na cabeça. Olhem só, estudantes, vamos ver mais de perto a capa do livro da topeira em alemão. Olhem lá. Estão vendo como a escrita é diferente, hein? É, esse livro é muito legal, não é mesmo? Eu adoro, tanto é que resolvi pôr o cocô aqui na minha cabeça. Nossa história terminou, mas a viagem apenas começou. É hora de pensar e responder, para na bagagem ficar. Vamos lá, Eija? Quero muita participação de vocês. Nosso desafio hoje é uma cruzadinha sobre a história. Para realizar nossa atividade, temos que responder os desafios e, na sequência, confirmar a resposta. Na cruzadinha gigante. Cruzadinha é algo muito divertido e que nós, adultos, adoramos preencher, não é mesmo? Então, vamos para o nosso primeiro desafio. Olha só, desafio número um. Qual animal é o personagem principal da história? Hein, meus amigos estudantes da Eija? Qual é o animal que é o personagem principal da história? O protagonista? Quero ouvir aí. Ah, isso mesmo. A nossa topeira. Então, vamos ver se é topeira mesmo? Olha só, é topeira. E está aqui na número um, olha só. Topei é mesmo a nossa topeira. Isso mesmo, gente. Conseguimos nosso primeiro desafio, pois foi a topeira. O segundo desafio nosso, primeiro personagem indagado pela protagonista sobre o cocô que estava na cabeça dela. Qual foi o primeiro personagem? Vocês lembram? Olha só, vejam se vocês lembram. Foi a pomba. Isso mesmo, vamos ver aqui no número dois. A pomba. Foi a primeira personagem a ser indagada pela topeira. Isso mesmo, vamos para o nosso terceiro desafio. Personagem da história que é confundido muitas vezes no cotidiano com coelho. Qual é? Lebre. Isso mesmo, é a lebre. Vamos confirmar aqui na nossa cruzadinha. A le... Bre. Isso mesmo. Nossa, nós estamos gravando muitas partes da nossa história aí. O desafio quatro. Qual animal da história que tem, segundo a topeira, um cocô legal? Vocês lembram? Qual? Eu vou dar uma dica aqui, olha só. Começa com a letra C. Vocês podem me dizer cavalo. Teve a cabra. Mas cavalo... Cavalo... Olha só. Nossa, aqui já está nos indicando alguma coisa, gente. Qual é o animal que a topeira disse que tinha um cocô legal? A cabra. Isso mesmo. A cabra. Não poderia ser o cavalo, porque a cavalo tem uma quantia maior de letras que cabra. Agora, o nosso desafio quatro. Qual a... Ah, já foi esse. Nossa, desculpa aí, pessoal. Estava repetindo. Quatro a gente já venceu. Agora é o cinco. Leia o trecho. Bem ao lado da topeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. E esparramar é o mesmo que... Pensem aí um pouquinho, gente. Esparramar é o mesmo que... Olha, eu vou mostrar para vocês. Estou escutando alguém e já me disse alguma resposta que é bem provável que seja essa aqui. Olha. Espalhar. Espalhar. Está aqui no número cinco. Vamos tirando aqui, olha só. Essa a gente não tem que preencher. Essa cruzadinha já está preenchida, não é mesmo? Olha só. Seis. Personagem da história abordado pela topeira depois da pomba. Qual pode ser esse personagem, hein, gente? Foi a pomba e o cavalo. Isso mesmo, olhem só. Cavalo. Nossa cruzadinha já está ficando completa. Não sei se hoje nós vamos conseguir vencer toda essa cruzadinha. Mas vamos tentar, não é mesmo? Temos ainda muitos desafios. Olha só, é o cavalo. Então, veio a pomba e o cavalo. Número sete. Animal que foi responsável pelo cocô. Desencadeador de toda a história. Qual foi o animal? Sim, o João Valentão. O que ele era? Cachorro? Cachorro, isso mesmo. Número sete. Vamos tirar aqui, olha só. Vamos confirmar a nossa resposta. É o cachorro, sim. Olha só. É o cachorro. O oitavo desafio agora. Estão preparados? Ah, quero ver, hein? Site o nome de um animal presente na história que rumina. Hum, quem já viveu em chácara, em sítio, no interior, que eu acredito que alguns de vocês tenham tido uma experiência assim, sabe qual é esse animal. Qual é, gente? Me ajudem lá. Vamos ver? Será que é a vaca? Vamos ver aqui. Qual é o nosso número aqui agora? É o número oito. Isso mesmo, é o oito. Vaca. Está aqui o nosso número oito. A vaca. Ela que rumina. Vamos ver o nosso desafio nono. grande problema da topeira que estava na sua cabeça. Até eu estou hoje, né? Com esse grande problema dela. Qual é? É o cocô. Vamos ver lá o cocô aqui. Olha só. Vamos confirmar. Olha só. Tudo indica que seja cocô mesmo. Olha só. É o cocô. Estudantes, vamos ver quem são os personagens que ajudaram a nossa topeira? Vamos ver? São as moscas. Isso mesmo. As nossas moscas. Olha aqui. Vamos confirmar. Moscas. Nós estamos indo muito bem, hein, pessoal? Nossa. Já podemos ir para o nosso décimo primeiro desafio. Olhem lá. Nome do personagem que vem após o cavalo e antes das moscas. Nossa. Aí eu apertei. Vamos ver aqui o onze. Olha. E tem cinco letras. E termina com a letra O. E eu vou mostrar agora para vocês a primeira letra, tá bom? Para ajudar, né? Eu acho que dá. Vamos ajudar. Porque é muito da sequência ali, da história. Olha só. Qual é a primeira letra? Letra P. Qual seria esse personagem? O porco. Isso mesmo. É o porco. Vamos ver aqui. Porco. Agora o décimo segundo desafio. País do autor e do ilustrador desta história. Eu comentei que esta história, ela era traduzida. Ela é de origem. Qual é a origem? Alemã. Isso mesmo. Número doze. Alemã. Eles são do país da Alemanha. O país é Alemanha. Alemanha. Isso mesmo. Eu acho que nós não vamos conseguir finalizar toda a nossa cruzadinha, mas nós fomos muito bem, hein? Senhor, estou gostando de ver. Vamos ver mais um desafio. Ali, para nós encerrarmos, hein, Eja? É o décimo terceiro. Olha só. Observem a ilustração ao lado. Nós estamos ali com uma lebre. Isso mesmo. E observem ali o cocôzinho que ela mostra ali para a topeira. Em volta desse cocô existem riscos feitos próximos do cocôzinho. O que significa esses riscos, gente? Quem leu muito o Gibi também vê muito esse risco para indicar o quê? Movimento. Isso mesmo. Movimento. Nossa, nós fizemos, olha só, treze desafios. Nós fomos muito bem hoje, hein, gente? E diante do nosso tempo, que infelizmente, né, ela é muito curta, passa muito rápido esse nosso momento. Nossa, passa demais. Então, o que que eu vou fazer agora, gente? A nossa viagem literária acabou. A partir de agora, eu me despeço e agradeço a sua companhia. Envio o meu beijo e te espero outro dia para mais uma viagem literária. Tchau, estudantes da Eja. Até a próxima. Tchau, tchau.